Gente, bom dia! Aqui estamos em Barra do Sul, Santa Catarina, quase Paraná, gente. Nossa, andamos muito, muito, muito. Quase sete horas de viagem, mas valeu a pena. Aqui, gente, é os molhos onde passa... Aqui, no caso, é uma parte do mar. Só que aqui tá mais calmo, porque aqui passam os barcos, eles fizeram os molhos ali de pedra, pra não vir as ondas. Que o pescador falou. E dali pra lá, já é o mar bravo, né? Ele é bem brabo. Então, a gente preferiu, né? Fica mais aqui, que é mais calmo, dá pra tomar banho ali na beirinha. Olha lá, tem a mata, né? Tem os árvores. Lá adiante, tem gente pescando. O Luciano tá lá pescando, lá adiante também, lá nas pedras. E é muito legal aqui. Nossa, a gente vai mostrar bastante coisa aqui pra vocês. Tá bom, gente? Se eu não postar daqui, porque é muito ruim pra baixar os vídeos, aí eu posto lá em casa. Mas eu vou filmar bastante coisa aqui pra vocês. Tá bom? Um beijinho a todos. Fiquem com Deus, gente. E agradeço a todos aí pelo canal, né? Que estejam aí. E muito obrigada pelo carinho de todos. Beijos.